Olá, minhas maravilhosas e minhas maravilhosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de resenha, sim! Eu tenho trazido várias resenhas aqui pro canal, então se você não tá sabendo, tem uma playlist que eu vou deixar o link aqui abaixo, com resenha de produtos diversos de batom, pó, corretivo, base, enfim, várias resenhas aqui pra vocês. E o produtinho que eu resolvi resenhar pra vocês hoje, gente, é de um lápis para sobrancelha. Esse lápis aqui, gente, ele é da Expressão Facial Lápis Delineador para Sobrancelha na cor preto, da marca Ritz Cosméticos. Diz que ele é resistente à prova d'água, tem uma tecnologia alemã. Bom, gente, eu confesso pra vocês que eu sou bem resistente em questão de lápis na hora de fazer a corrisão de sobrancelha, principalmente quando a cor dele é preto, porque, primeiro, que o lápis eu não gosto muito da textura que fica, né, a sobrancelha, eu acho que o acabamento fica um pouquinho mais grosseiro do que quando a gente faz com aquela faixinha de corretivo. Eu sou mais adepta ao corretivo de sobrancelha do que a lápis e sombra. E esse lápis, gente, ele é assim, ó, um lápis normal, com a tampinha. E uma coisa, gente, que eu percebi, a cor que tá na caixinha diz que é a cor preto, porém, ele não é aquele preto da cor do lápis de olho, tá? Eu vou fazer o preenchimento da sobrancelha com vocês com esse lápis e volto daqui a pouquinho pra falar minhas considerações finais sobre o produto. Bom, gente, vou começar agora a fazer o preenchimento da minha sobrancelha aqui com vocês. Eu vou começar, gente, ó, penteando bem a minha sobrancelha, ó. Eu sempre penteio ela no sentido dos fios que eu tiro, ó. Nesse sentido. E agora eu vou vir com um lápis, vou contornar ela primeiro e depois eu venho preenchendo. Depois, gente, que eu preencho a sobrancelha, eu venho com essa escovinha, ó, que ela vai tirando um pouco do excesso do produto que eu uso pra preencher. Em seguida, gente, eu faço a correção inversa, demilimitando. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose de corretivo pra poder fazer a marcação dessa sobrancelha. Gente, ó, como vocês viram, ó, ele tonalizou sim na minha tonalidade de pele negra, tá vendo? E uma coisa que eu tava um pouquinho preocupada é pelo fato da cor dele ser preto, de ficar aquela sobrancelha super forçada. E não, na verdade, ele é quase tipo um chumbo, sabe? Um grafite. Essa tonalidade é um cinza bem escuro. Tanto que vocês podem ver, ó, não ficou preta, preta a sobrancelha. Preencheu bem, tá vendo, ó? Ficou bem natural. Eu, gente, na verdade, acho o efeito do lápis e da sombra um pouco mais artificial do que o do corretivo e daquelas pastinhas pra sobrancelha. Porém, eu digo natural na questão de tonalidade, tá vendo, ó? Não tá acinzentado e também não ficou muito escuro. Porém, eu não gosto tanto dessa tonalidade mais cinza, sabe? Eu prefiro a tonalidade mais voltada pro marrom escuro. Mas, ó, ele se comportou bem, tá vendo, ó? Em questão de preencher e tonalizar. Agora eu vou fazer o preenchimento do outro lado e vou terminar o vídeo com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, como vocês viram, né? Preencheu super a minha sobrancelha. Eu tô com esse lápis na sobrancelha, tá, gente? Eu só fiz uma maquiagem nos olhos, mas o preenchimento da sobrancelha é com lápis. Uma coisa que eu percebi, gente, é que ele não é preto preto igual lápis de olho. Ele é mais pra um grafite, pra um chumbo, como eu já comentei aqui. Então não fica aquele preto forçado da sobrancelha. Em questão na hora de aplicar, eu não tive dificuldade. Foi bem simples de fazer a aplicação. Porém, eu percebo que, assim, se você der uma suadinha na área e passar o dedo, quer ver só, ó, tá vendo, ó? Ele vai saindo, tá? Tá vendo, ó? Aqui, ó, como é que eu já tirei praticamente, ó, metade da minha sobrancelha. Olha aqui os meus dedos, como é que veio tudo. Então, assim, pra quem sua muito, não é uma boa opção. Principalmente pra quem sua, tem costume de estar passando a mão na testa. E é uma área complicada, né, gente? Porque essa área aqui, pra quem tem a pele mista e oleosa, tem tendência a ficar oleoso. E a gente vem com lencinho, ou até com a mão mesmo, pra poder tirar o excesso. Então eu já percebi que, assim, você passando a mão, acaba tirando o produto da sobrancelha. Então, eu não achei ele tão resistente, assim, ó. Acho que tem produtos mais resistentes. Em questão de cobrir, cobriu sim. Pigmentou sim a metodalidade de pele. Mas o que, assim, me fez não gostar tanto do produto foi essa questão da facilidade dele de sair. Tá vendo, gente, ó? Você passa o dedo assim, ó, e vai saindo tudinho. Eu gosto muito de produto à prova d'água, principalmente pra sobrancelha. Porque é uma área que a gente tende a suar. Então, qualquer coisinha que a gente passa a mão, a gente tem que ter certeza que a sobrancelha tá ali, que ela não foi embora, né? Então, esse é um dos motivos, gente, do qual o produto, pra mim, tá reprovado. Não é que o produto não pigmente, ou que o produto não dê certo pra pele negra. Ele funciona na pele negra. Porém, eu achei a resistência dele muito fraquinha, sabe? É aquele tipo de produto que, pra mim, no meu caso, não funciona. Não é tão útil. Pelo fato de eu suar muito nessa área aqui, e sempre tá botando a mão no rosto, acabar ficando, né, sem a sobrancelha. Mas ele pigmenta, e a tonalidade dele ficou ok pra minha pele negra. Eu achei que não ficou forçado. É claro, gente, que como eu comentei com vocês, o acabamento, né, quando você faz com lápis é diferente de quando você preenche com corretivo. Eu, particularmente, não curto tanto. Mas, assim, ele funciona, mas não é resistente. Aí, fica a critério de vocês. Eu não compraria o produto, esse produto eu recebi, numa Glambox, né, que chegou aqui na minha casa. Então, eu resolvi trazer a resenha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das minhas considerações sobre o produto. Lembrando, gente, que é um vídeo sobre a minha opinião e a minha experiência com o produto. Às vezes, pode ser que você use o produto e goste super. Até mesmo porque eu quase não tenho pelo. Então, isso ajuda também o produto a sair com mais facilidade das minhas sobrancelhas. Porque quando você tem pelo, ele fixa no pelo. Como eu não tenho, ele tá na pele. Então, passei a mão e saiu. Mas, como eu falei com vocês, tem corretivos de sobrancelha baratinhos que eu passo a mão, esfrego e não sai. Então, assim, vai depender muito de cada um. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo do canal em primeira mão. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.